Música 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 Aí você vai pular como você quiser Entendeu Eu não vou cair, você promete? Vai devagar, Liloka, 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 Liloka Closinha, vocês juram por Deus? Calma, eu estou avançada, gente, filma aí Liloka Estou filmando Estou aqui com os meus amigos que eu acabei de conhecer Aqui na praça do bairro industrial Estou andando de slackline no meu sonho Nunca pensei que eu estaria aqui Mas graças aos meus amigos eu estou conseguindo Você acha que eu vou conseguir até lá? Não, 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 não Não, 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 não Não, por favor, não me solta, não me solta, gente Ele já está em pé Não, mas eu... Primeira vez que eu faço isso na minha vida Ai, gente, essa tem que bombar no meu canal, hein Adrenalina com a capizoca Eu quero um milhão de visualizações nesse vídeo Só que eu vou conseguir Consegui E agora o que eu faço para sair? Você tem que virar Sai? Fazer já bem simples Liloka, grava um vídeo para o canal aí Abaça Abaça Sim, vai lá